Galera, antes do vídeo começar, eu tô aqui pra dar um recado pra vocês. A Estúdio PC fez um vídeo testando o PC Cherry com shaders, sem shaders. Dá uma olhada lá, gente, vocês vão ver se o PC Cherry é bom ou não é. O link tá aí na descrição. Bom vídeo pra vocês, galera. Beijo! Aê, vai começar! Pode apostar! Finalmente, o Super Casal Craft... Voltou! Dizem, Matsu! Gente, o Matsu foi a pessoa que salvou a série. Diz aí! Diz aí, Matsu, qual é? Diz aí, Matsu, o que você vai fazer? Vou pegar uma Big Berta pra me defender. Pra me defender, diz aí, Matsu, o que você vai fazer? Vou pegar uma Big Berta pra me defender. Ele vai dar uma Big Berta na barata dela. Ele vai dar uma Big Berta na barata... E aí, Matsu, beleza, mano? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tranquilos? Deixa eu falar, Matsu, deixa eu explicar. Galera, como vocês sabem, há muito tempo que a gente não tá tendo Casal Craft, porque bugs aconteceram. A gente não tava conseguindo entrar um no mapa do outro. E o Matsu foi lá, galera, e fez o... atualizou o modpack todinho pra gente com os novos mods. E a gente espera do fundo do meu coração, do coração da tia e do coração do Matsu, de todos os inscritos, que vai dar certo agora, né, Matsu? Agora sim, gente. Bom, eu dei uma atualizada geral, né, no modpack, basicamente, foi isso. Retirei alguns mods, ele ainda não tá 100%, não tá 100%, mas já tá funcionando. Então vocês vão ter vídeo aí, galera, pra um tempinho. E eu vou continuar mexendo nele até ele ficar 100%. Galera, a gente, infelizmente, teve que tirar o Mocreatures. Eu sei que o Mocreatures tinha um zoológico e tal, mas ele tava dando bug, sim, conflito com outros mods. Mas eu acho que, galera, por mais que o Mocreatures seja legal, tem um mod muito legal, mas ele é muito pequeno, perto de tudo, que é o Super Casal Craft. Então, eu prefiro continuar tendo o Casal Craft e não ter o Mocreatures do que não ter nada, entendeu? Então, infelizmente, é isso que a gente teve que fazer. Vocês vão ver que... Vem cá, amor, aqui na praça, rapidão. Aqui na praça, galera, vocês estão vendo que tem algumas skins que estão sem textura. São essas skins que a gente adicionou ao longo da série. A gente vai, depois, voltar com essas skins, mas só por hora mesmo, como a gente teve uma atualização no modpack, essas skins não estão presentes. Então, tipo assim, as skins dos nossos filhos, que a gente criou e adicionou no mod, também não vão estar aqui presentes. O dinheiro é de estar rosa e preto, a Dona Wilda e tal, a nossa filha. Mas depois a gente vai adicionar com o tempo, não se preocupem. O importante é que a série está aí de volta para você. Voltou! Graças ao Matos. E, gente, se inscrevam lá no canal do Matos, que é muito legal. E agradeçam ele. Deixem lá nos comentários. Valeu, Matos! Vai nos vídeos dele, galera. Sapeque ele de like e agradece. Na descrição a gente vai deixar o canal do Matos. Matos, quer dar uma explicaçãozinha do que que rola no seu canal, cara? Então, galera. Basicamente, no canal lá eu mexo muito com o modpack. Só que é mais uns vídeos explicativos, sabe? Ensinando a galera a mexer com o modpack e tal. Tanto que eu estou no lendário também, pessoal. Vocês assistem o Minecraft Lendário e estão os dois na série lá, né? Sim! Sim, eu recomendo que a galera assista a série do Matos. Porque o Matos, galera, ele explora bem os modpacks. São você que gosta, tipo assim, ah, o cara vai entrar no mod. E ele não vai trabalhar só superficialmente. Ele explora bem mesmo, né, Matos? Eu vou bem a fundo no modpack. E, tipo, um exemplo. Você que não sabe mexer com o mod e quer aprender, os vídeos eu faço ele bem explicativo, muito fácil de entender, entendeu? Porque tem vídeos que os caras explicam de um jeito muito absurdo. E eu explico do jeito mais fácil possível pra você entender, entendeu? Entendeu? Isso aí, galera. É muito bacana lá o vídeo. Isso aí, galera. Todos os episódios vai ter na descrição o canal dele. Eu recomendo demais que vocês assistam lá. Eu sou fãzaço do Matos. Então, acompanha que ele tem um conteúdo muito bom. E Matos, sério, mano, muito obrigado. Você salvou o Super Casal Craft. Galera, o Matos salvou o Super Casal Craft, mano. Basicamente é isso. Inclusive, gente, vou dar um spoiler pra vocês aqui. Em breve vai ter vídeo lá no canal com o Jazzy Charing. É isso aí, galera. Nós vamos participar lá do canal dele e fica de olho. E, mano, sério, palavras não são suficientes pra agradecer, velho. De verdade. Oh, que fofinho. E, galera, hoje nós vamos continuar nossas aventuras em busca da Royal Guardian. Royal Guardian! É, porque agora a gente tem a Big Bear version. Ah, Big Bear version! E agora nós podemos ter força suficiente para enfrentar os Hammerhead e conseguir a Royal Guardian. Eu espero que a dimensão abra. É, e é a minha primeira vez nessa, gente. E, Jazghost, Steve, como é que faz pra gente pegar... Tudo bom aqui, Steve? A Royal Guardian. A Royal Guardian? É, qual que é a fumiga? Ela é assim, a Royal Guardian. Qual que é a fumiga? É a instável, unstable. Então nós temos muitos ovíneos, né? Eu espero que esse tanto de backup não tenha acabado com os nossos ovíneos. É, qualquer coisa os coelhinhos ainda estão ali. Tá aqui! Agora temos que achar. Vamos fazer aquele esquema, amor. Vamos pra fora daqui. Tá bem longe. É, mas eu tenho que achar a formiga primeiro, né? Ah, você não achou não? Se eu vim aqui, não. Tá, peguei todas. Aí, é, tá. Tô aqui com a Big Berta, minhas roupinhas, gente. Eu tô disto, Steve, eu não sei o que tá acontecendo. É, esse mapa tá difícil, gente. Tá muito triste. Você já foi pra um lugar longe? Eu tô te vendo voando. Olha eu aqui em cima, amor, no Cristo. Qual é? Então bora pra um lugar mais longe, né? É, vamos pra um lugar mais longe. Mas é só pra soltar a formiga. Precisa de um lugar longe? Não é, vem cá, ó. Dá, tá. TP em mim aqui, ó. Não, aqui, eu tô na beira da vila aqui, da outra vila. Dá TP em mim e você aqui, ó. Olha que folgado. Você que é? Eu saíno exatamente de eu, tá? Você tá de brincadeira comigo. Você que tá. Ah, vem. Vou soltar aí a formiga. Soltei a formiga. Partiu. Volta a formiga. Ai, meu Deus. Tomara que não crash. Ai, ai, ai. Cheguei. Então, o que que a gente tem que fazer? A parada é o seguinte, a gente tem que achar uma torre que essa torre, amor, ela é de obsidiana e as laterais dela, as quinas dela tem que ser feitas de blocos amarelos, eu acho que são blocos de ouro. E ela tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis andares de obsidiana. Entendi, então vamos atrás dela, não é essa da de peça. Cada um pro seu lado e vambora. É toda de pedra. É, bora lá. Não, não, tem que ser obsidiana, é. Tá. Mas a gente já achou essa, não? Ah, já achamos, mas com esses backups, resetou tudo com essa mudança. É, vou ter que procurar tudo de novo. Tudo de novo, vambora. Essa daqui não é que é o que tem os ladrãozinhos. Eita. Mas eu acho que não é essa daqui, não. Essa tem escada de ametista. Essa é essa, não é não, né? Tem que ter ouro. Eu acho que tem ouro. Eu acho que tô do lado de uma torre. Nossa, eu achei a da The Queen. The King, sei lá. The Queen, acho que essa aqui é da The Queen. Ah, não, mas ela é pequenininha, não é não. Não, amor. Como é que é as fontas dela? É vermelha ou amarelo? Vermelha. Não, não, não. Quantos andares? Sem contar a de grade. Sem contar a de grade. Aí tem quatro. Não, é. Tem que ser grandona. Tá. Tô vendo outra torre aqui. Deixa eu ver. Opa, pera, pera. Vamos contar. Não, droga. Eu achei uma torre. Pera. Você achou? Quatro, cinco. Não, só de cinco andares não é a verdadeira. Uma hora depois. Achei, achei. Achou? Achei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, calma. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, Muno S. Mas é hora em volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, é essa mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Onde que fica o bicho? Por que não tem Netherrack? Pera, pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tá certo. A gente vai ter que vir aqui por cima. Ai, meu Deus. Parece muito difícil. Vem aqui por cima. Não é fácil não, parceira. Olha as motras. Vem, amor. Já começa quebrando isso, boa. Eita. Já chega aqui quebrando também. Mô, só pra confirmar, vê se não tá no Pacífico. Então, gente, tava no Pacífico sem querer. Tá, agora não vai tá. Não, o pior é que tá por vir. Relaxa, relaxa. Eu tô ouvindo explosões. Vem, amor, vem pra cá. Não, aqui, ó. Tem todos sem buraco, amor. Ui. Vem, amor. Eu vou entrar no meio. Vai lá. Pronto. Nossa. Gente, eu amo Big Berta. Cuidado. Cuidado que você vai pegar o Zip e ainda vai ter espaço pra arroiar o Guardian. Epa. Ai. Vem pra cá, amor, aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Ai, meu Deus, eu zodei essa parte. Essa parte vai ser chata. Por quê? Aqui. Ah, já me pegou. Já me pegou. Tem que chegar aqui no meio, amor. Vai. O problema é que o peso não permite com que a gente voe. Ó, tio caí sem querer. Vai ter perigo que eu caí. Deu bom pra mim, deu bom pra mim. Deu bom? Boa. Quebra aqui no meio, amor. Quebra no meio. Deixa que eu mato eles. Tô tentando, eu tô pesada. Foca no spawn, foca no spawn, foca no spawn. Tô tentando. Vai, 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 vai. Pronto. Quebrei. Agora o cantinho. Vai, vai, vai. Eu vou quebrar o spawn. Vou quebrar o spawn. Vai, vai, quebra o spawn que eu tô matando eles. Vai, 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 vai. Tô tentando. Pode, pode, pode. Quebrei, quebrei. Quebrei. Vai, vai, vai. Porra, 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 porra. Cantinho, qual cantinho? Cadê? Aqui, ó, aqui, ó. Mô, é ali embaixo. Eu vou focar nos camberheads. Você vai pros baús. Vai pegando os treinos dos baús, mô. Vai pegando que a Royal Guard tá aí. Tem espada e o kit completo. Nossa, eu vou morrer. Vai. Vou, tô com o coração em meio. Come alguma coisa. Come, come, come. Eu tô quebrando os spawns. Quebrei o spawn, quebrei o spawn. Ah, não. Vai, 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 pega, 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 pega. Eu tô quebrando os spawns. Quebrei, quebrei. Só pegar, só pegar. Peguei a armadura completa. A espada. E pronto. Pô, agora veste ela que agora sou eu. Agora é minha vez. A gente tem que ir numa torre igual a essa. Vou jogar essa fora, gente, porque ela já tá acabando. A ultimate. Uh, que bonito. A cabeça é com ela. Só que a bota é muito chata. Eu não gosto de usar a bota, não. Que linda. Por quê? É, se solta pra você ver. Ah, ela... Pra você descer vai ser muito chato. Você desce devagarzão. Bom, agora nós temos que achar uma outra torre, mô. Então bora. Por que que eu tô com duas asas? Tá com duas asas? Tô. Ótimo. Que estranho. Ah, deve ser bug. Ah, meu Deus do céu. Vou jogar uma aqui. Tentar subir? É por aqui. Não dá pra subir, não. Ai. Não tá dando. Não tá dando. Ai, eu caio. Não tem como quebrar a Bad Rock, não? Com o teammates? Não, a gente vai... Nossa. Como é que a gente sai daqui? Meu Deus, calma. Eu vou... Ó, agora vai, ó. 3, 2, 1. Foi, foi. Não! É muito injusto. Eles te deixam com leveza você nem ser encostado por eles. Nossa, a... Essa daqui, ela dá muito mais dano. Ju! Oi. 500? 750? Ah, a Royal Guardian dá mais dano. Ah, ué. Por isso que ela vem depois. Eu achei que a Big Beta dava mais dano que ela. Não, a Royal Guardian... A ideia é você conseguir a Big Beta pra você conseguir matar os Hammerheads e pegar a Royal Guardian. É porque eu não consigo subir. Por causa dos Loaners. Ah, tem que esperar passar. Duas horas depois. Agora, gente, a gente tem que ir atrás de outro negocinho desse aqui pro Jazz Ghost. É, galera, eu preciso da minha Royal Guardian também, né? É, tem que ter. Então, vamos tentar achar outro negocinho. É, lembrando, amor, é... Torre. Sem contar com a grade, tem que ser seis andares. Ok. Uai. Agora, eu não sei se eu achei outra ou se é a mesma. Não, não é possível. Será que é a mesma? Ah, dá pra saber aqui, ó. É. Não, não é a mesma. É outra? Pera aí. Olha, gente. Um, dois, três. Não, essa aqui só tem cinco andares, amor. Ah, essa daqui não serve? Não, tem cinco andares só. Tem certeza? Absoluta. Você vai chegar lá, vai ter um outro negocinho. Não vai ter a Royal Guardian, não. Tem que ser seis andares, que aí o sexto andar é a do Hummerhead. Seis andares sem contar a grade, galera. Achei outra. Achou? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco andares. Ah, não bate. Você vai saber. Não, tem que ser seis. Tem, absoluta, amor. Você pode até entrar aí. Eu acho que eu vou entrar nela. Pode entrar, pode entrar. Mas você tem que ter... Tem Nether Rack no topo. Mas a que a gente foi, não tinha, não. Tinha, tinha Nether Rack no topo. Não no topo inteiro, mas nas pontinhas. Tinha, não. Você tá doido? Absoluta. Certeza absoluta. Tem certeza que você tá doido? Não. Eu tenho certeza que você tá doido. Tchau e loucuna. Você entrou? Entrei. Eu sou loucuna. Vai, doidona. Vai, doidona. Vai, doidona. Ai, eu sou doida. Peraí, tô tentando. Ah, mas você tá de Royal Guard. Você tá suavando. É, suavando. Que isso. Olha, gente. Um clique. Tchuf, tchuf. Mata esses bichão. Mas que voa. Alandró. Mas que voa, bichão. Ai, bichão. Eu achei, amor. O quê? Você achou? Sai daí, vem pra cá, bê. Tô in. Tô in. Seis. Ai, cadê? Eu não tô vendo nada. Tô tudo perto. Aqui, ó. Nether Wreck nas pontas. Tá vendo? Nossa senhora. O que que é? Nightmare. É os pesadinhos. Um quebra, um mata. Quebra os trem, amor. Tô atletando. Meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Com as coisas dessas, o mapa não trava, não. Agora com animaizinhos fofinhos. O que? Eu perdi a minha picareta. Obrigado, amor. Ai, volta pra mim, picareta. Quebra tudo, quebra tudo. Ó, lá no Hummerhead, eu sei que tem que matar eles, hein. Que eu vou pegar os itens. Minha, minha Royal. Cadê minha Royal? Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Ela ali, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Jesus. A espada tá aí. Pera aí. A armadura tá aqui. A armadura tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, armadura. Vai ter uma armadura de Royal Guard aqui. Deixa comigo. É a mina, não? Ah, não. Não é a mina. O que? Olha, brilhou. Tem um capacete aqui. Tem capacete também? Tem. Tem chestplate aqui, ó. O que? Quem que tá dropando isso? Os bichos. Eu acho que bugou, amor. O que acontece? Essas minhocas, elas roubam de você. Aí deve ter dado algum bug. Que elas me roubaram e duplicou? É. É verdade, porque aqui, os ovos que eu joguei no chão, tem mais aqui no chão. Derrubou, galera. Derrubou demais. Duplicou as coisas. Demorou. Vamos lá, vamos descer agora. Cadê? Buraco. Olha o chato. Ah, não, não. Esse é o T-Rex. Quebra, quebra. Quebrou. Foi, foi, foi. Quebrou, quebrou, quebrou. Partiu. Próximo. Agora vem a parte. Não vamos descer o basilisco, tá? O basilisco a gente tem que quebrar. Ai. 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 Que chaco. Ai, eu não consigo chegar lá no meio. Eu vou morrer. Meu Deus do céu, que barulhão. Tem bloco aí, eu tenho bloco. Eu não tenho bloco. Não faço. Eu preciso pegar um outro. Ah, a gente já desceu, já. Tem que descer mesmo. Pronto. Não, ainda tem que descer mais. Vamos embora. Tô descendo, tô descendo. Quebra aqui, mão. Quebra aqui. Tô tentando. Eu não sei por que que eu tô pensando nesse. Ai, eu tenho que comer. Quebra, 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 quebra. Agora é o Sammerhead, amor. Quebrei. Agora é o Sammerhead. Eu preciso pegar os itens. Calma. Não desce ainda não, desce ainda não. Deixa eu tirar os itens aqui. Eu preciso ter espaço no meu inventário. Nossa, a gente conseguiu o Royal Guardian de graça. Multiplicamos o Royal Guardian. Sim. Que viagem. Tá. Beleza, amor, tô pronto. Tô, bora. Espera, cadê? Tá, beleza. Tchau, Sammerhead. Eles são tão fofinhos. Moço, não é a hora. Mas eles usam uma coroazinha rosa. Consegui a bota. Ah! Consegui a bota, consegui. Aqui, ó. Beleza, é a calça. Eu não vou botar a bota. Bota só a espada. Calma. Eu deles tô spawnando aqui, gente. Eu vou pegar. É o osso. Nossa senhora, Jesus. Prince, não quero. Não! Sai! Quebrei! Boa, 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 boa. Tchau, bichão. Agora eu pego a espada. Ah, moleque! E aqui agora pra deixar já de reserva um peitoral e um capacete, mozão. Arrasou. Nossa, olha nós dois, mozão. Ai, que lindo. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Ó, casal Roelgórdia. Que lindo. A gente tá lindo, Ju. Nós estamos muito chiquinhos. Adorei. Adorei essa roupinha, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do CasalCraft ter voltado, deixa aí o like, galera. Até a próxima, pessoal. É isso aí, pessoal. Falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma